Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo pra ver A turma do pelo, do pelourinho Pelourinha, pelourão Eu vou pra Oslo aprender Um canto pra xangu Que lá se chama Thor, o filho do trovão Eu vou pra Oslo encantar Eu vou pra Oslo encantar Aquela moça, a mais bonita do lugar Do pelourinho, lourinho Da cabecinha, lourinha Do coração igual ao nosso apalhita Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Pra sair no Oslo Do um bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Do um bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo pra ver A turma do pelo, do pelourinho Pelourinha, pelourão Eu vou pra Oslo aprender Um canto pra Xangu Que lá se chama Thor O filho do trovão Eu vou pra Oslo encantar Eu vou pra Oslo encantar Aquela moça, a mais bonita do lugar Do pelourinho, lourinho Da cabecinha, lourinha Do coração iguala o nosso apalpitar Eu vou pra Oslo 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 Tchau.